E aí, gente, Vitor Balcionas aqui na Caras, tudo bem com vocês? Segundou daquele jeito, né, com notícias sobre BBB e não tinha como ser diferente. No último domingo, 23, aconteceu a formação completa do Paredão e é claro que eu tô aqui pra contar tudo pra vocês. Então, bora lá! Pra começar, vamos falar da primeira pessoa que foi pra Berlinda, né, a Flay Slane. O Paredão começou a ser formado na quinta-feira, dia 20, assim que a Rafa ganhou a prova do líder e teve que indicar três participantes pra receberem uma espécie de consequência. Uma das sisters escolhidas foi a Flay e ela acabou indo direto pro Paredão. Foi na surpresa, então nem é culpa da Rafa. Rolou toda uma choradeira, uns memes, mas quem acompanhou o reality nos últimos dias viu que a influenciadora escutou uma conversa em que a cantora falava mal dela pelas costas. E aí já sabe, né? Nesse tempo, o Pyong ganhou a prova do anjo e livrou o Daniel de ir pra Berlinda. Será que se ele não tivesse dado a imunidade pro Gaúcho, o brother teria ido pro Paredão? Acho que não. É, gente, eu tenho minhas dúvidas. O pessoal de dentro da casa não está vendo a mesma coisa que a gente aqui fora, né? Mas pra definir quem seria a segunda pessoa emparedada durante o programa de ontem, que é sempre um dos mais esperados da semana, a líder teve mais um poder e decidiu a sua indicação. Ninguém tinha dúvida que a Bianca seria escolhida pela Rafa, né? A influenciadora foi direto pro Paredão e se juntou a Flay nessa competição. A Boca Rosa e a líder já tinham alguns desentendimentos de fora da casa, tentaram se resolver, mas nada mudou. Até que a Rafa fez o que o coração dela mandou ali na hora, porque ela falou que não batia muito a dela e a da Bianca, e já que ela tinha que escolher alguém que ela não convivia bem, que fosse a Bianca então. Só que óbvio que rolou também a votação da casa, e sem nenhuma novidade sobre o sol, o Felipe Prior foi o mais votado e acabou completando o Paredão dessa semana. Ele ficou com 7 pontos seguidos do Pyong com 5, do Babu com 2 e do Guilherme com apenas 1. Eu amo que ainda segue aquela coisa de mulher não votar em ninguém, né? Fora as indicações do Paredão, né? Mas dentro da casa ninguém votou em ninguém. Teve muita treta. Ontem mesmo a Flay criticou a Rafa sobre as escolhas dela e sobre deixar a máscara cair. Ela disse, E mais uma coisa surpreendeu o geral. Tá rolando uma enquete pra servir como base para os fãs do reality, e eles estão perguntando quem as pessoas preferem que saia da casa. Todo mundo achou que seria o pior disparado, né? Mas logo que essa enquete entrou no ar, a Bianca ficou com quase metade dos votos. Isso que foram mais de 150 mil. E acabou surpreendendo a ser apontada como a favorita para deixar a casa mais videada desse país. Ela teve muitos erros dentro do programa, inclusive ela passou pano ali para os meninos durante aquele plano tosco. E teve também erros do lado de fora, né? Mas será que o que ela fez foi mais errado do que as atitudes do prior? Bom, eu não quero influenciar ninguém. Foi só uma questão aí pra gente ficar refletindo ao longo da semana. Me contem em quem vocês vão votar e quem vocês acham que deixa o programa. E se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de compartilhar com todo mundo que ama BBB, de dar aquele like e, claro, se inscrever no canal da Caras, né? Um beijo e até a próxima.